E aí Aqui na ponta vai chegar Nourinho, deu uma escorregada, conseguiu botar lá dentro o Schulte Ótima devolução pro Gabigol, a Rascaeta tá chegando o Everton Ribeiro também É o Preciado, voltou, Pelierano, do meio da rua, disparou e o César pegou Falou sozinho, perdeu a bola, Segovia vai pro chute, César tem rebote, guerreiro fura É um time que tem contra a bola, tem a contra a bola E que espaço ele teve, limpou, bateu de fora, César foi nela só pra conferir Pra cima, pra cima do Pedro Caicedo, traz pro meio, a Rasca de fora Schulte errou, bola lançada, chegou Gerson na área, pé esquerdo, pegou mal Vem o Argentino, abriu pro Murilho, chegou no fundo, cruz Difícil, pressão, tomaram a bola do Everton Ribeiro, cai cedo Ajeitou, trouxe pro pé esquerdo, levantamento O Vale, bola pra Gabriel Torres, o Panamengo invadiu, bateu em cima do César Arrascaeta, tá na área, limpou bonito, abriu espaço, mandou Bebeu, ajeitou, corta a luz inteligente, Torres devolveu, Moisés cai cedo Gol Do Independiente, Nel Vale É a joia do futebol equatoriano, ele tem dezo Ficou pra trás, Guerreira entrou na área, pé direito, mandou pro Imbanda Pra gente votar, bem levado Levantamento E o lançamento na área, pro Isla, mandou pro Gabigol Vai por cima E o Gabigol foi travado na hora de gol no meio Faravelli, devolveu, preciado, ele vai bater Golaço Gol Do Independiente, Nel Vale Lá veio o Gabigol lentamente, passou pela bola Dei a Arrascaeta Ajeitou, Gabigol dentro da área, lá vai E cedo, mandou lá em cima, pro Torres, ele é o artilheiro do time Pé direito Gol O do Nel Vale Gabriel Torres Pode anotar, pode atualizar Ação Faravelli, botou na frente, passou fácil Faravelli, vem pelo meio pro Torres A bola chegou, vem o chute, no travessão Batendo o César e quase entrou Já foi autorizado Lá vem o Ortiz Passou assustando Passe pra trás Bender Caicedo Disparou Era lá dentro Ortiz, recebeu Bateu Bola dá uma mão E o Bender Caicedo Vem embora Tá na área Manda pro meio Sanches Golaço Gol Do Nel Vale Só alguns quilos a mais de pressão Mena na cobrança de escanteio Ajeitada com o Henrique Vai dali Bruno Henrique Disparou Pegou, largou e pegou de novo Disparado Ó o Segovia Do meio da rua Vai chegando Toquinho de lado Peder Caicedo Gol Do Nel Vale Precisa ter bola de cristal Não precisa ter nada Ajeito tá falando aqui